TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA Art. 18. A ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPREENDE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, TODOS AUTÔNOMOS, NOS TERMOS DESTA CONSTITUIÇÃO. § 1º. Brasília é a capital federal. § 2º. Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação ao Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. § 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de publicito e de Congresso Nacional por lei complementar. § 4º. A criação, a incorporação, a fusão, o desmemoramento de municípios faciam, por lei estadual, dentro do período determinado, por lei complementar federal, e dependerão da consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos Estados, de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Art. 19. É vedada a União aos Estados e ao Distrito Federal e aos Municípios 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento e manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2 da União Art. 20. São bens da União, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2. As terras devolutas e indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais, de comunicação e a preservação ambiental, definidas em lei. Art. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que ele banhe mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Art. 4. As ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes, com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à União e à Unidade Ambiental Federal, e as referidas no art. 26, inciso II. Inciso V. Os recursos naturais da Plataforma Continental e da Zona Econômica Exclusiva, o mar territorial. Inciso V. Os terrenos de marinha e os seus acrescidos. Inciso VIII. Os potenciais de energia hidráulica. Inciso IX. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Inciso X. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso XI. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo I. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da Administração Direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território. Parágrafo II. A faixa de até 150 km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo XXI. Compete a União. Inciso I. Manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso II. Declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso III. Asegurar a defesa nacional. Inciso IV. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, ou nele permaneçam temporariamente. Inciso V. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Inciso VI. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inciso VII. Emitir moeda. Inciso VIII. Administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio, capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Inciso IX. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso X. Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Inciso XI. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que é de explorar, sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Inciso XII. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a alinear os serviços de radiofusão sonora e de sons e imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica. O aproveitamento energético dos cursos de água e articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A linha C. A navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. A linha D. Os serviços de transporte ferroviário e ecoaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transpõem os limites do estado ou território. A linha E. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A linha F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso XIII. Organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso XIV. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militários do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal, para execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. Inciso XV. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia, cartografia, diâmetro nacional. Inciso XVI. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Inciso XVII. Conceder a destia. Inciso XVIII. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente secas e as inundações. Inciso XIX. Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de uso. Inciso XX. Instituir diretrizes para o desenvolvimento humano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso XXI. Estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de aviação. Inciso XXII. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso XXIII. Explorar os serviços de instalações nucleares. De qualquer natureza, exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendido os seguintes princípios e condições. A linha A. Toda atividade nuclear no território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. A linha B. Sob regime de permissão, são autorizados a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. A linha C. Sob regime de permissão, são autorizados a produção, comercialização e a utilização de radioisótopos e meia-vida igual ou superior a duas horas. A linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso XXIV. Organizar e manter e executar inspeção do trabalho. Inciso XXV. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Artigo XXII. Compete privativamente a União Legislar sobre Inciso XXI. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso XXII. Desapropriação. Inciso XXIII. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra. Inciso XXIV. Águas, energia, informática, telecomunicações e rádiofusão. Inciso XXV. Serviço postal. Inciso XXVI. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso XXV. Política de crédito, câmbios, seguros e transferências de valores. Inciso XXV. Comércio exterior e interestadual. Inciso IX. Diretrizes de política nacional de transportes. Inciso X. Regime dos portos. Navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea, aeroespacial. Inciso XI. Trânsito e transporte. Inciso XII. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Inciso XIII. Nacionalidade, cidadania, naturalização. Inciso XIV. Populações indígenas. Inciso XV. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso XVI. Organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões. Inciso XVII. Organização judiciária do Ministério Público, do Distrito Federal e dos Territórios da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Inciso XVIII. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Inciso XIX. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso XX. Sistemas de consórcios e sorteios. Inciso XXI. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Inciso XXII. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Inciso XXIII. Seguridade Social. Inciso XXIV. Diretrizes e bases da educação nacional. Inciso XXV. Registros Públicos. Inciso XXVI. Atividades nucleares e de qualquer natureza. Inciso XXVII. Normas gerais de licitação e contratação. Inciso XXV. Em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal ou Município, obedecido o disposto do art. 37, inciso XXI, para as empresas públicas e sociedade economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, inciso XXIII. Inciso XXV. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil, mobilização nacional. Inciso XXIX. Propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Art. 23. É competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso I. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso II. Cuidar da saúde e a ciência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso III. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso IV. Impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Inciso V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso VI. Proteger o meio ambiente e combater a poluição, em qualquer das formas. Inciso VII. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso VIII. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso IX. Promover programas de construção e moradias e a melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico. Inciso X. Combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso XI. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos, de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso XII. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Inciso IX. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Art. 24. Compete a União, os Estados e o Distrito Federal, lhes estar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso II. Orçamento. Inciso III. Juntas comerciais. Inciso IV. Custas de serviços forenses. Inciso V. Produção e consumo. Inciso VI. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais de proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso VII. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso VIII. Responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso IX. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência e tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso X. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso XI. Procedimentos em matéria processual. Inciso XII. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso XIII. Assistência jurídica e defensoria pública. Inciso XIV. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso XV. Proteção à infância e à juventude. Inciso XVI. Organização, garantias e direitos e deveres dos policiais civis. Parágrafo I. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo II. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo III. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às peculiaridades. Parágrafo IV. A supervenência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lê for contrário. Parágrafo II. Cir門 c functionality e flexibilizados do unas tornando âmbito da lei estadual, no quebra, port accessible, na passão espécie na altura. Parágrafo IV. A grande industrialmente de 2016, 메�ac Groce e"; Obrigado.